Hora do recado, telespectador, DDD 33 99 111 14 43 e o Lamonia fica saltitante ali, ele gosta, você gosta dessa parte né Lamonia? Boa tarde Nico, eu sou a Juliana do bairro Palmeiras, gosto muito do seu programa, manda um abraço pra dona Rita lá no Palmeiras, ô dona Rita, um beijo pra senhora aí, alô Juliana, Juliana é o nome da minha filha, primeira filha, a Juju, mãe do Rico, próxima! Olá Nico, tudo bem? Tudo jóia, sou a Sônia de Patinga, Minas Gerais, sempre que possível assista o seu programa que é referência em nossa região. Ó, o Jarão não bate uma palma quando a pessoa fala assim, é, é, deixa ele. Parabéns a toda a equipe pelo profissionalismo aí, põe esse palminho aqui Lamonia, três ó, tamo junto. Ô Sônia, um beijo pra você tá? Deus abençoe, obrigado pelo carinho, viva aí Patinga! Boa tarde Nicão! Hoje é o nível da minha rainha, aquela que me suporta diariamente, dona Vanilde. Dona Vanilde, o Senhor Jesus abençoe a senhora e lhe cubra de bênçãos. Se a senhora passa 10% do que a gente passa com esse moço aqui, realmente a senhora é uma rainha. Nicão, nível e dia das mães, diz o Valber, o VAR analisou, é um presente só para os dois dias, certo? Não! Aniversário é que dia? Hoje! Hoje é dia das mães? Não! Um presente hoje, Valber! Ó, conferi aqui no Val, ó. Um presente hoje? Ah, na domingo, outro presente! Viu? Um beijo pra ela, lindona! Rapaz, e ele tava bonitão também. Ele anda todo estrupiado e hoje ele tá aqui, lindão, ó. Nossa, a parte da criança. É, Valber! Isso aí! Olha o Gab, ó. É, Valber, se você descer com essa roupa aqui, você apresenta no meu lugar, hein? É, você tá doido. Alô, sal! Lá, abre seu olho, hein? A ele aí. Dona Vanilde, brincadeira à parte. Beijo no coração da senhora. Felicidades! Próxima! O Valber é um grande cara, né? Olá, boa tarde, Nico. Meu nome é Cláudia. Sou do bairro Nossa Senhora das Graças. Gosto muito do seu programa. E gostaria que você mandasse um beijo e um abraço pro meu neto, Javi, do bairro Boiadeiro. Onde é o bairro Boiadeiro, hein, ó? Lá, mano. Tchau, tchau. Onde é o bairro Boiadeiro? Pô, Cláudia, tá dado o recado aí, só não sei onde é o bairro. Porque Nossa Senhora das Graças tem um monte de lugar, né? Tem empatia, tem em Caratinga, tem em Valadares. Mas um beijo pra todos aí do bairro Boiadeiro, que eu não conheço. Aí sim, aí capina na alta, fi. Aí você deixa, ó. Boa tarde, Nico. Minha mãe adora seu programa. Aí, desde a sua primeira apresentação que fez no Balanço, ficamos questionando se você ia ser um bom locutor. Aí, tá vendo? Ficaram lá na sala. Será que ele vai prestar? Aí outro virava. Aí, Jarão, como é que esse cara conversa sobre mim lá, Jarão? Olha lá, no primeiro dia. E o Jarão não tava aqui na minha orelha ainda não, né, Jarão? Aí o Jarão... Aí o Jarão... É, aí o Jarão foi chamado pra... Pra apresentar, pra ser meu diretor aqui na minha orelha. Aí ele falou assim, eu vou consertar ele. Não deu certo não, né, Jarão? Aí, ficamos questionando se você ia ser um bom locutor. Ela falou, esse menino vai longe. E outro, eu vou te falar um negócio, viu, menino? Olha, eu já fui em São Paulo... Hã? Não, rapaz, não tá falando isso não. Tá falando que eu vou longe na carreira. Não é isso que ela tá falando, Jarão? É a mamãe dela, que eu vou longe, ó. E continua indo. Eu vou e vou. Ó, ó lá, ó lá, esse menino vai longe e continua indo. Nico, manda um abraço pra ela. Dona Lilia, que completará 100 anos. Se Deus quiser, dia 17 do 8. Onde é que eles moram, hein? Manda aí que eu vou lá no dia 17, no aniversário de 100 anos dela, um abraço nela. Ó, Dona Lilia, a senhora não vai fazer não, mas lá pra trás lá o Jarão falou que tem um criatório de porco e de galinha. Eles vão fazer um negócio pra gente comer aí. Pede aí, Val, o endereço dela e o contato que eu vou agendar ali agora, ó. 17 do 8, vou lá dar um abraço na Dona Lilia. Torceu por mim? Falou que eu vou longe? Eu vou te levar, Jarão. Enquanto eu converso com ela, você dá uma capinada ali pra nós na frente, ali, ó. A capinada você não quer, né? Daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador.